Vinte por cento do Maycott, para de pagar a gente aí. Cinquenta por cento. Batendo recorde aí na live, meu amor. Não, pô. Aí, mas vocês estão mandando bem aí na dupla aí. Tá tudo maneiro. Tá top. Aí, só faltou você pra ficar perfeito. Não, não, não. Não dá pra mim essas coisas, não. Por quê? Mas aí, tá top. Tá top. Ô, Maycott. Oi. Como tem? Tamo junto, Viado? Muito. Já tirou o visto? Já tirou o visto? Vou tirar. Vou pegar na tua casa, hein. Cadê, velho? É, tirei o visto e brota, meu filho. Tô tirando já, já organizei os documentos, tudo já, mano. Já é, meu lindo. Já é, vou piar aí. Já ligou pro Boca? Liguei. Moleque ficou maluco. E o... E o... É... Yuri? O Montinho? Hã? O Cabrito? Tem que ligar pro Cabrito, velho. Vou ligar pro Cabrito, vou ligar pro Cabrito. Liga aí, assina aqui. Toma aí, Rui. É nóis, velho. Tchau, bravo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.